Olá pessoal, vamos ver o vídeo, mostrar pra vocês aqui o macarrão orgânico da marca Garofalo, Garogalo, sei lá, gente, não sei o que é o nome do palco, o macarrão, é um macarrão orgânico, são três tipos de macarrão, tem um parafuso, tem esse aqui de goelhinha, minha mãe chamava goelhinha, antigamente, o caramujinho, sei lá, esse gravatinho, e ele é italiano, é um macarrão orgânico, e ele vem dois pacotes de cada, tá vendo? Total de seis pacotes de macarrão, muito bom esse macarrão, 500 gramas, se você tem problema com glicemia alta, ele é um macarrão que não vai aumentar a sua glicemia, e ele é bem saboroso, tá gente? Garanto, muito gostoso mesmo, então é isso, se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com seus amigos, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, beijos, tchau!